E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de MySummer, cara! Bom, rapaziada, é o seguinte, episódio passado, tentei conseguir o carro do doido do 21. E olha pra nossa grana. Me ferrei de uma maneira que vocês não têm noção, porque eu fiquei completamente sem dinheiro. Pois é. O cara nos rapô, rapaziada. Tô sem grana nenhuma aí. Quase não pegou, hein? Tô sem grana nenhuma. Então, o jeito é a gente fazer uma graninha, né? Porque assim, o nosso Satsuma tá completamente torto, mano. Opa, esqueci de modificar o volantão aqui, peraí. Aí. Esqueci de botar a câmera do volante. E o nosso Satsuma tá completamente torto. Então, é o seguinte, né? A gente precisa de dinheiro pra desentortar o carro. Que não adianta ter um carro que a gente não possa usar. Aí não vale a pena ficar com o carro, né? E como não dá pra vender o Satsuma nesse jogo, já que eu tenho esse aqui agora, né? Apesar que ele não anda quase nada. A gente precisa dar um jeito de conseguir dinheiro. Bom. Eu tenho um pouco de Kiu Jiu preparado lá em casa. Vou fazer umas garrafinhas de Kiu Jiu. Vou vender. E... É... Bom. Tenho outro... Outros meios... De conseguir dinheiro. Mas eu vou precisar esperar anoitecer. Pra mim conseguir dinheiro. Porque... Né? É um meio... É um meio ilícito. E... Vai ter que ser esse jeito pra conseguir uma grana. Eu tô completamente ferrado e eu preciso de dinheiro. Não tem jeito, rapaziada. Eu vou precisar... Fazer algo ilegal pra conseguir uma grana boa. Isso se der certo, né? Uai, que carro é aquele lá? Pareceu um carro novo? Estranho eu, hein? É, tá bom. Vamos indo. Tem jeito não. Vamos lá fazer o nosso Kiu Jiu. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos episódios. Se vocês estão gostando do canal. Galera, não se esqueçam. Muito importante aí. Pra vocês ajudarem o canal a crescer e se desenvolver. É deixar aquele dedãozão no like aí. Pra dar aquele apoio. Aquela força aí, beleza? Então, mano. Já vai deixando aquele dedão no like. Que não custa nada aí pra vocês. É de graça. E vocês dão um apoio tremendo aí pro canal. Beleza, galera? Vamos que vamos. Manos. Agora é o seguinte, né? Vamos pegar essas garrafas que estão vazias. Lá de baixo, vazia. Lá de baixo, vazia. Opa, aqui tem um... Tem um suco. Já vamos tomar. Pra esvaziar essa garrafa aqui. Galera, é o seguinte. Eu preciso realmente fazer uma grana. Porque, né? Eu fiquei completamente sem nada. Depois do... Onde é a roda aí, ó? Esse bug que faz essa roda voar. Vai entender, hein? Fiquei completamente sem nada. Depois que eu fui lá desafiar o cara. E isso é péssimo. Lá de plástico vazio. O resto é tudo suco, né? O resto é tudo suco. Tá. Vamos fazer o seguinte. Primeiro de tudo... Vamos tomar uma água pra matar essa sede aqui. Porque eu vou ficar com muita sede. Porque eu acho que eu tenho umas... Cara, eu tenho algumas garrafinhas, na verdade, pra fazer isso. Deixa eu ver. Eu tenho mais essa outra sacola aqui com mais garrafa, né? Então... Ó, garrafa. Essa sacola tá cheia de garrafa e coisas pra preparar o Kiu-Ju. Então, primeiro de tudo, vamos... Tirá-las da sacola. E aí... A gente faz o resto. Pronto. Tá. Deixa eu ver se eu tenho certeza que eu tenho Kiu-Ju aqui pra vender, né? Tem. Pode Kiu-Ju preparar a daça aí. Prontinho. Pra ser feito e vendido. Cara. Ainda bem que eu tenho algumas garrafinhas aqui. Porque senão ia me dar muito mal. Ih, rapaz. Fiz no banheiro. Só que faltava. Acredito não, hein? Ah, esse aqui no mato mesmo. Tá na árvore, ó. Ah, que saco. É, mano. Mas agora o negócio é o seguinte. É encher essas garrafas aqui. Pena que eu não tenho. Um monte dessas garrafas aqui. Porque senão eu usava o... O bug do balde do Kiu-Ju aqui. Pra... Esse aqui tem suco. Pra conseguir um monte de Kiu-Ju. Aí eu fazia lá uns 20 contos. Só vendendo Kiu-Ju. Mas lembrando que esse bug do Kiu-Ju, eu já ensinei, tá? Só que ele tem um preço a se pagar, tá? O bebão vai furar os pneus todos do carro depois, né? Que ele perceber que a gente enganou ele. Tá? Tem esse preço. Eu já ensinei. Já tem um... Tem um vídeo no canal aí. Que eu mostro como faz o bug do Kiu-Ju. Deu mais de 20k de Kiu-Ju. Um monte de garrafas. Mas assim... Há um preço a se pagar depois disso, galera. Tem que tomar cuidado, tá? Então se liguem se vocês forem fazer esse bug. Eu acho válido, tá? Porque, na boa... O jogo de rodas é muito barato depois que tu faz o negócio do vandalismo. Então, cara, faz o negócio do vandalismo. Faz o negócio do Kiu-Ju. Que tu sai lucrando muito alto. Eu não tenho como fazer porque eu não tenho garrafa suficiente. Mas se eu tivesse, com certeza eu faria. Com certeza eu faria o bug do Kiu-Ju. E vale a pena, galera. Bah, dá muita grana. Bug do Kiu-Ju. Dá dinheiro. Só que eu não tenho garrafa pra isso, né? Aí é osso. Caramba, o pessoal não para de me ligar, velho. Que coisa. E aqui agora? Carga de lenha. Carga de lenha, poço de esgoto. Tô cheio de trabalho pra fazer agora. Pô, ainda bem. Tão sem grana mesmo. Tá doido. Tava precisando disso. Vamos abrir o nosso carrinho que eu botei na ré aqui. Opa. Como é que é? Cante no clock. Ah, sério? Preciso desligar o carro pra poder abrir o porta-malas. Por isso, eu não tava esperando, hein? Ah, claro que a chave fica lá, né? Hum? Que doido. É. Essa eu não tava ligado, não, hein? Mas ok. Vamos lá, vamos vender isso aqui. Porque a situação ficou pesada. O cara nos rapelou legal, hein? Tudo colocado aí. Vamos fechar. Chave A. Pra não dar ruim de perder a nossa carga. E vamos embora lá, né? Ainda bem que esse carrinho aqui é de boa pra pilotar. Não é ruim. Porque o ricochete era ruim pra caramba, mano. Ó, o ricochete era muito ruim. Qualquer coisinha ele saia da estrada. Esse aqui não. Esse aqui gruda nesse asfalto aqui que eu vou contar uma coisa pra vocês. Não preciso me preocupar muito, não. Pensa num carro que é bom de dirigir aqui. Beleza. Tamo na casa do nosso... Maluco doidão aqui, o bebão. Vamos parar de ré aqui que é mais fácil, né? Eita. Esse é mais fácil se eu tivesse manobrado melhor, né? Mas onde eu vou... Tá indo aqui. Tá crítico. Pera aí. Aqui. Cadê ele lá no retrovisor? Achei o tio. Beleza. Aqui já deve estar perto do suficiente. E desligar aqui, né? Porque eu preciso da chave. Fechou. Opa. Aí não. Tem que ir primeiro aqui e aqui. Aê. Agora sim. Nossa. Grudei o carro nele. Tá bom. E olha a véia reclamando. Toma, tio. É, é. Já vou botar os outros aí. Tu já vai... Adiantando a situação aí, porque... Tem um monte de coisa pra eu fazer hoje. Pra conseguir grana. Os outros que juntam aí dentro. Fechou. Beleza. Fechei aí. Já chavei a nossa porta. Ah, 3,60. Tá bom. Pelo menos já não tô mais errado. Já temos dinheiro pra botar um combustível se precisar. Fechou. Agora é o seguinte. Vamos ir lá pra cidade e vamos esperar anoitecer. Pra gente poder finalmente conseguir mais grana, né? Então. Bora lá. Vamos pegar nosso carango aqui. É. Ele não é muito econômico, né? Porque eu tô usando ele o quê? Pela terceira ou quarta vez. Já abaixou bastante ali o combusta. Mas não dá nada não. Vamos que vamos. E agora a gente vai conseguir uma grana pesada. Eu pelo menos eu espero que seja pesada, né? Estamos de bastante dinheiro. Nossa, o estresse do cara tá lá em cima, hein? Tá bom. Vamos puxar aqui então, ó. Não tem o que fazer pra diminuir o estresse. Vai ser isso aqui mesmo. Esse carro não é rápido o suficiente pra diminuir o estresse na velocidade, então. Vai com isso aqui. Tem jeito. O bom aqui é sempre cuidar o canto de lá. Pra ver se não tá o cara com a pistolinha aqui. O radar eletrônico. Que se tiver nós estamos ferrados. Aí eu tomei a volta e vou pro outro lado, né? E vocês já viram. Eu não quero me ferrar não, hein? E aí, olha aí, ó. Nossa, tá de ponta cabeça. Se puxou. Coitado. Parece que tem alguma coisa ali no... encostado. Não, não tem. Eu, hein? Que doideira. Caralho, nós estamos há quantos? Ó, 140 com esse carrinho aqui. Ó. 140. 140. Embalando aqui na desidinha, hein? Voando baixo o bichinho, tio. Deixa eu ligar até o... As luzinhas aqui. Vamos que vamos, ó. Ah, quem disse que o bichinho não anda, hein? Ó, mantendo 142, ó. Cara, suas luzinhas traseiras deles são demais, hein? Eu gostei. Eu achei muito massa as luzinhas traseiras, na moral, hein? Muito top. Tô. Bom, agora é o seguinte. Não tem jeito. Eu vou precisar esperar anoitecer aqui. E não tem muito o que fazer. Ah, porque... Como eu disse pra vocês, o que nós vamos aprontar aqui é algo que precisa ser feito à noite. Bom, tô precisando de dinheiro, né? Vai ser o jeito. Eu sei que tem os outros trabalhos que eu fazia. Tem trabalho da fossa já pra fazer e tal. Mas, cara. Sinceramente. Não tô a fim de demorar tanto assim pra conseguir uma grana. Porque eu quero consertar de uma vez o Satsuma. Porque agora... Aham. Porque agora nós também temos os bancos e o cinto pra fazer a instalação. Ou seja, eu preciso instalar o Santo Antônio nele de uma vez. Tá aqui meus bancos, ó. Eu nem levei os bancos pra casa ainda, ó. Olha aí os bancos. Então tem mais esse detalhe. Ah, deixa eu chavear o carro aqui, né? O carro ficou aberto. Pronto. Olha que legal. Agora ele não abre, ó. Cara, se o Satsuma desse pra fazer isso ia ser genial. Pena que não dá pra abrir um motorzinho. Tava louco pra ver esse motor aqui. Parece um motor bem bacaninho, hein? Como é que é os cilindros? Os pistões são, hein? Os pistões são deitados, ó. Parece que os pistões deles são deitados. Não tenho certeza. Deixa eu ver. É. É o que tá aparecendo, pelo menos, né? Hum. Tipo o motor Boxster da Subaru deitado. Os pistões, tá ligado? Enfim. Vamos esperar anoitecer aí. Rapaziada, anoiteceu já. É agora que a gente vai fazer a façanha. Primeiro de tudo, vamos deixar o nosso caminhão aqui pegando o ar, né? Ele tem que pegar ar aqui. E senão ele fica fazendo aquele barulho chato pra caramba. Vai entender, né? A bomba de ar desse caminhão precisa encher pra gente conseguir se mexer. É, mas tá bom. Pronto. Eu tenho combustível? É. Ainda bem porque eu vou precisar de combustível mesmo pra fazer isso. Fecha aí. Cara, enquanto isso... Vamos preparar a façanha toda aqui, né? Não tem outro jeito. Cara, o melhor de tudo era se eu conseguisse tirar esses malucos daqui, hein? Vamos ver se eu consigo arrancar esses caras daqui. Nossa, olha aqui. Mataram um. Mataram um atropelado. E aí? É, tchau pra ti. Não gosto de ti mesmo? É, tu vai ver isso aqui, ó. Vai te catar, ô nojento? Vaza, vaza, vaza. Vaza, vaza, maluco. Seu xarope. Cara chato é esse aqui. Olha aí a outra. Suzy, 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 suzy. Seu trouxão. Tá. Nossa, agora tá chegando mais o busão ainda, mano. Ah, fez a junção aqui, tá ligado? A junção. Vou tacar isso aqui em ti. É, não deu muito certo. Vamos parar com isso aqui de uma vez. Jogar a mesa pra lá. Vai entrar aqui. Tem outro jeito. Tira essas coisas daqui da frente. Aí. Beleza. Cara, abriu o pub. Agora eu vim com o caminhão aqui. Encostar ele de ré e arrancar aquela máquina dali. E levar pra casa. E é isso mesmo que nós vamos fazer. Antes de tudo. Deixa eu... Ah, eles arrancaram, ó. Se mandaram. Eixo de elevação. Deixa eu baixar o eixo. Porque, né, andar com o eixo baixo é melhor. Tá. Ainda bem que o meu carro não tá ali, hein. Olha só. Olha esses malucos vão... Bom. Tô nem aí. Não é da minha conta esses caras. Vamos ralar daqui. Cadê a luz? Luz. Luz de trabalho traseira. Baliza. Entrando a mão de... Não, aqui. Luz de trabalho traseira. Nem sabia que tinha esse aqui aqui. Tá bom. E onde é que eu acendo a luz aqui? Cadê a ignição? Luzes. Não. Luz interior. Ah, aí, ó. Parece que eu queria. Eu queria a luz interior. Beleza. Tirar aqui, né, o freio de mão. Porque senão eu não ando. Vamos reto aqui primeiro. E aí a gente faz a voltinha. E já para na ré. E aí tá feito, né. Aí é só levar pra casa. E contar... O dinheiro. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. É o que eu tô precisando no momento. E... Desviar desse maluco aqui. Porque, né. Apesar dele já tá caído ali. Não é uma boa. Eita. Tá. Eu vou precisar alinhar isso aqui de algum jeito. E o caminhão tá... O caminhão não... Ih, rapaz. O ônibus tá ali pra nos atrapalhar. Cara, eu quero botar ele pra cá, ó. Aqui. Nossa. Isso aí, tio. Perfeito. Perfeito o que tu fez. Isso. Continua acelerando. Vai dar super certo. Super certo. Só que eu tô de caminhão, né, meu querido? É. Tô de caminhão, mas abusei também, né. Vai, vai. Liga aí. Liga. Ó lá. Aí resolveu ir pro outro lado. Carbaridade. Carbaridade. Tá um inferno usar esse caminhão, cara. Como eu... Eu sempre odiei usar esse caminhão aqui, mano. Nossa. Agora veio mais outro negócio ali. Olha que tranqueira. Maior tranqueira da minha vida. Tá. Fica aí. Já tá ótimo. Não é problema meu. O resto que acontecer. Ok. Vamos. Dar um jeito de desgrudar aquele bagulho dali agora. Vai precisar vir aqui e dar algum jeito nisso aqui. Tá. Agora é uma partezinha complicada de se achar. Sério. Agora é. Pronto, rapaziada. Consegui botar o gancho do reboque aqui. Agora é o seguinte. Vamos vazar daqui. Pronto, mano. Estou levando já. Vamos embora. Antes que dê alguma ruim. Porque assim, né. Também eu tô me arriscando um monte aqui fazendo isso. Já um monte de gente já viu o que eu tô fazendo. Então, né. A denúncia vai vir. E eu não tô afim de... Ir preso. Né. Porque, caraca. Ir preso nisso daqui demora, mano. Eu nunca vi um troço tão demorado. E esse caminhão aqui também não é muito bom. Vai. Depois eu vou me ferrar. Porque eu só vou ter o caminhão lá. Que carro era aquele vermelho? Aquilo lá era novo pra mim, hein. Não conheço aquele carrinho vermelho que passou. Muito esquisitinho. Bom, enfim. Vamos botar a cesta aqui. E vamos embora pra casa de uma vez. Pronto, mano. Estamos em casa. E estamos... Com o cofre aí, né. Quer dizer, cofre em trás, né. Isso não é um cofre. Mas vai servir como um agora. Porque, né. Tomara que nos dê uma boa grana. Eu não faço ideia se isso vai dar certo. Quer dizer. Vai dar certo? Vai, né. O problema... É que eu não sei... Cadê? Eu não sei o quanto de dinheiro nós vamos conseguir. Às vezes pode ser muito. Às vezes pode ser pouco. Tem esse detalhe ruim. Tá ligado? Não se sabe quanto de dinheiro a gente vai conseguir. Esse que é o detalhe desse negócio aqui. Então, a gente fica mais ou menos pela sorte. Deixa eu ver uma coisa. Se não tem... Cadê? Pera aí. Não, abre. Não tá aqui. Nossa, tá amassado, hein. Não tá aqui o que eu tô querendo. Agora que eu me toquei. Mas eu acho que eu perdi a minha arma. Perdi mesmo. Não sei se eu guardei ela aqui ou não. Deixa eu dar uma olhada. Cadê? Aham. Minha arma não está aqui. Será que ela tá na minha garagem? Eu não lembro, rapaziada. Se eu guardei... Ah, eu guardei ela aqui, ó. Tá aqui com a munição e as coisas tudo pra fazer a caça. Tá. Não, ok. Era isso que eu queria. Bom. Agora eu preciso dar um jeito. Primeiro de tudo. Deixa eu pegar isso aqui. Que é o que a gente usa... Pra abrir lá. Deixa eu pegar a marreta pra virar aquilo lá. Com a marreta dá pra virar. E aí fica simples, rápido e fácil. Ah, já tá meio que virado, ó. Hum. De boa. Ah, tum. Ponto. Aí. Beleza. Deixa eu devolver a marreta pra lá. Pra mim não perder minhas coisas. Porque quando eu começo a perder as coisas nesse jogo aqui... A situação fica um pouco feia. Ui, quase que eu botei com a marreta no carro. Aí dá. Aí ia dar um amassado bonito. Aí. Deixa aí. Beleza. Agora... Deixa eu ver se eu tô com a chavezinha. Tô. Vamos abrir isso daqui. Cara, coisa mais simples pra abrir. É só vir com a chavezinha de fenda aqui. Abaixar. E... Toim. Tranco. Estrancado. E começar a pegar as moedas. Bom. Tava com 3.060. Apaziada. Deu uma grana boa, hein. Tava com 3.060. Tava com 13.886. É. Foi top. Valeu muito a pena aí. Gostei demais. Bá. Já dá pra consertar a nossa suspensão. Não dá pra mandar instalar o Santo Antônio junto, eu acho. Mas já dá pra consertar a suspensão. E isso... Já é muito bom. Na moral, ui. Bá. Já vai dar pra... Voltar a andar com o nosso carro. Satsuma vai estar pronto pra andar. Beleza. Não esperava que fosse dar um lucro tão alto. Valeu a pena, hein. Bom. É isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueça. Inscreva o canal, deixa o like e aciona as notificações. Valeu e até o próximo.